O Museu Alemão declarou nesta sexta-feira que pretende devolver à Namíbia um artefato histórico que está em exposição permanente desde 2006. A ministra da Cultura classificou o momento como um sinal claro do compromisso de reconhecer o passado colonialista. Por muito tempo, a época colonial foi um ponto cego em nossa cultura de lembrança. A injustiça que aconteceu naquela época foi esquecida e reprimida por tempo demais. O marco de navegação de 3,5 metros foi colocado no Cabo Cruz por exploradores portugueses no século XV. A Alemanha dominou o território de 1884 a 1915. A devolução da cruz original é um passo importante para a reconciliação com o nosso passado colonial e a trilha de humilhação e injustiça sistemática deixada. Apenas o confronto e a aceitação desse passado doloroso vai nos libertar para confrontar o futuro com consciência e confiança. A Namíbia exigiu a devolução da cruz em 2017. O movimento é observado de perto por outras nações africanas. O príncipe de Camarões viajou para Berlim especialmente para testemunhar o anúncio. Antigas colônias esperam recuperar diversos outros artefatos que estão em museus e arquivos europeus. Antigas colônias esperam recuperar diversos outros artefatos que estão em museus e arquivos europeus.